Olá, muito bom dia! Termina nesta quinta o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona alunos para universidades federais. O endereço eletrônico é sisu.mec.gov.br. O sistema oferece mais de 83 mil vagas de ensino superior e 83 instituições. A inscrição é feita a partir do resultado da prova do Enem e no RDTV de hoje você assiste. Radares serão instalados em Cuiabá e secretário dá recomendação a deputados. Eu acho que o deputado precisa se aliar a essa defesa da vida. A GECOP inaugura a sede nova. O fato da gente mudar para esse espaço, um espaço bem localizado no centro de Cuiabá, é fazer com que a população venha participar. Governador comenta declarações de secretário de saúde Pedro Henrique. Se gasta mal, ele está lá, é para isso. É para corrigir aonde está se gastando mal. E Romilson Dourado analisa mais um fato polêmico de bastidor. O paciente do SUS que procura o pronto-socorro de Cuiabá ou de Vazegrande, por exemplo, está sujeito a morrer de ataque cardíaco, de tanto nervosismo. A GECOP, após um ano e quatro meses de funcionamento, enfim, vai inaugurar sua sede nova em Cuiabá, amanhã às 9 horas. Vamos com informações de Rafael Tiesto. A instalação fica aqui, no bairro Goiabeiras. O local conta com amplo e confortável espaço para abrigar os seis diretores, assessores, coordenadores, gerentes e demais funcionários. Toda a reforma durou quase um ano. É daqui que serão administrados todos os projetos para a Copa do Mundo. A inauguração do prédio da GECOP será aberta à população. O fato de a gente mudar para esse espaço, um espaço bem localizado no centro de Cuiabá, é fazer com que a população venha participar. Nós estaremos, na inauguração, apresentando o site da Copa 2014. Esse site, ele traz não só a questão da transparência, da gente prestar conta para os poderes constituídos e para toda a sociedade, dos recursos, dos projetos, como que isso está sendo feito, mas também ele traz um capítulo especial em relação a um entendimento voltado para o turista, já que o objetivo principal da Copa é trazer o turista. E um aspecto muito importante, na página principal você tem um banco de ideias, onde a população vai poder acessar e colocar proposituras. Ela vai se identificar, colocar o nome dela e uma proposta, porque nós não somos iluminados, nós não temos todas as soluções para a Copa. Rafael Tiesto, para o RDTV. Os cuiabanos podem começar a se preocupar com a velocidade. O tão confuso trânsito de Cuiabá terá mais um complicador. Serão instalados radares. No segundo semestre deste ano, a capital vai contar com 40 pontos com medidores de velocidade. As principais vias que contarão com o aparelho serão Fernando Corrêa da Costa, Prainha, Rubens de Mendonça, Getúlio Vargas, Isaac Povas e Miguel Sutil. O processo licitatório para a contratação da empresa, que irá instalar os equipamentos e fazer a manutenção, será realizado ainda neste semestre. Os equipamentos serão de três tipos. Estilo totem, que será localizado nas margens das avenidas, os postes, nos canteiros e os fixos, nos semáforos. Com a instalação, os motoristas terão que trafegar pelas avenidas com velocidade máxima de 60 km por hora. Eu conversei com o secretário de Trânsito e Transporte de Cuiabá, Ediva Alves, sobre este e outros assuntos. Assista a entrevista. O prefeito quer que até o mês de julho nós já estejamos com esses equipamentos instalados. Concurso público. Nós deveríamos estar com pelo menos 300 agentes. Hoje nós contamos com 76 agentes. Dentre eles, nós temos 12 que fazem função interna na secretaria ou estão com atestado médico, problemas de saúde, ficando, então, o restante dividido em três turnos na cidade. Então, realmente, nós estamos aquém da necessidade da cidade. O prefeito já autorizou o concurso. Nós esperamos que possamos fazer o concurso para incluir pelo menos uns 100 novos agentes neste ano de 2011. Rodízio de veículos. Nós vamos ter uma comissão coordenada pela SMTU com a participação da G-Copa e da UFMT que vai projetar as rotas alternativas. Nós temos da engenharia da G-Copa de que não haverá interdição total. Vai ser sempre parcial. Mesmo nas grandes obras. E o rodízio é uma hipótese. Não está definida a possibilidade da existência do rodízio, mas é uma hipótese. Eu, particularmente, não sou muito favorável, mas, tecnicamente, não sou eu que vou determinar. Veja agora a recomendação que o secretário Edivar fez ao deputado Sérgio Ricardo, que ganhou projeção no Estado por ter eliminado o que ele intitulava de máfia dos radares. Eu acho que o deputado precisa se aliar a essa defesa da vida e não continuar querendo voto fácil na defesa dos infratores. Agora vamos aos comentários de Romilson Dourado. A saúde passou a ser o problema que mais incomoda as pessoas. Em geral, o descontentamento se concentra na dificuldade de acesso e na qualidade da assistência. Faltam vagas nos hospitais, faltam médicos, faltam diagnósticos e terapias rápidas, faltam remédios nos postos e policlínicas. Pacientes do SUS que procura o pronto-socorro de Cuiabá ou de Vazegrande, por exemplo, estão sujeitos a morrer de ataque cardíaco de tanto nervosismo, tudo por causa da demora no atendimento e da frustração de não receber ali remédios por falta de estoque. Um levantamento recente da CPI da Saúde, da Assembleia, revela que mais de 300 pacientes aguardam para fazer exames de cateterismo, outros 700 esperam por cirurgias ortopédicas e cerca de 400 pessoas estão na fila por uma cirurgia cardíaca. No caso do cateterismo e das cirurgias cardíacas, os pacientes correm até risco de morte e, por isso, a rapidez no atendimento é um fator fundamental na corrida pela manutenção da vida. O complicador é que até o sistema de regulação do Estado está inoperante. Os problemas assistenciais se avolumaram em consequência da má gestão dos serviços, do subfinanciamento do setor e da falta de prioridade política. É preciso regulamentar a Emenda Constitucional nº 29, que fica em percentuais mínimos de gastos com saúde, mas ela não define o que pode ser despesa com saúde, o que contribui para a evasão de receitas. A saúde parece ter uma participação coadjuvante dos governos, embora sempre apareça entre o segundo e o terceiro maior orçamento, tanto do Estado quanto dos municípios. Não podemos continuar ignorando as necessidades e demandas internas da saúde. Para se ter ideia, dos 190 milhões de brasileiros, cerca de 160 milhões depende exclusivamente do SUS. Os gestores podem até apresentar boas intenções, mas, se não constatam efeitos positivos, precisa promover mudanças. Talvez a maior dificuldade de gerir a secretaria seja encontrar alguém que agregue perfil de administrador, de técnico, que tenha conhecimento e experiência na área e que não seja corrupto e também que se dedique à causa. As últimas três administrações em Cuiabá, diante da crise, seguiram a lógica que se vê nos times de futebol, que quando começam a ser derrotados, seguidamente, trocam de técnico. Roberto França, que foi prefeito da capital por oito anos, mudou o secretário de saúde três vezes. Passaram pela pasta na época, Benedito Cesarino, Bento Porto e Luiz Soares. Veio Wilson Santos e, no decorrer dos cinco anos de gestão, promoveu seis mudanças na saúde. Começou em 2005 com Araída Fonseca, depois vieram Eugênia Carvalho, Elias Nogueira, Oleto Ventura, Guilherme Maluf, Luiz Soares e Maurelio Ribeiro. Agora, Chico Galindo, descontente com a forma como Maurelio conduz a secretaria, começou a discutir a primeira troca no setor de uma gestão. É assim, segue a saúde pública, de troca em troca, de secretários e sem resolver problemas básicos, como o combate à dengue, que exige investimento em prevenção. Se você depende do SUS, torça para não ficar doente. Se não depende, ajude quem não possui plano privado de saúde a cobrar mais responsabilidade dos nossos administradores. Se não houver comprometimento de todos, a saúde continuará um caos. Obrigada, Romilson. Após matéria divulgada aqui no RDTV, em que o secretário de Saúde, Pedro Henrique, afirmou que o Estado administra mal os recursos da saúde, o governador Silval Barbosa mandou um recado. Se gasta mal, ele está lá, é para isso. É para corrigir aonde está se gastando mal e fazer com que o dinheiro seja de fato aplicado em saúde que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é só para o Pedro Henrique. Aquele secretário que tem autonomia para a sua pasta, ele tem o compromisso e a obrigação de fazer boa gestão dos recursos públicos. Outras informações sobre política e bastidores, você acompanha durante todo o dia no site do RD News. E a você, internauta, deseja uma ótima quarta e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho